Salve rapaziada, começando mais um vídeo para o canal, já deixa aquele like para nós Para você que está chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer E aqui começa mais um vídeo do quadro Top Speed, rapaziada Top Speed, velocidade máxima Hoje eu estou com esse Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Cara, esse carrinho aqui, eu estou com ele faz uns 3 dias já, viajei com ele e o carro é muito da hora E hoje eu quero saber o que esse carro vai dar de velocidade final Câmbio de 6 velocidades, um câmbio automático com conversor de torque Um carro de 133 cavalos, tem 21.4 de torque Bom, como vocês estão vendo aqui, que a gente já deixou para vocês aí Questão do peso, câmbio, tudo, tração do carro E assim, quem que vai acertar qual é a velocidade final desse carro? Esse carro limita, esse carro não limita, o que vocês acham que ele vai dar? Vai passar de 200, não vai passar de 200, e aí? O que vocês me falam? Uma coisa eu já posso dar uma dica Anda muito, viajamos nesse carro, nós somos em 4 pessoas E o carro é sensacional, o carro tem um desempenho bacana, tem uma retomada top, entendeu? Esse motorzinho aqui, 1.2 3 cilindros turbo da Chevrolet Está aprovadíssimo aí por mim, mano Show de bola Bom, mas agora é o que ele vai dar de velocidade final Já deixa nos comentários que eu quero saber agora aí Quem que vai acertar, qual vai ser a velocidade desse carro que ele vai limitar Nós vamos para uma pista particular agora e vamos ver qual vai ser a velocidade real final desse carro Bora com nós Bom, gurizada, e aí? Quem será que vai acertar, hein? Será que ela vai cumprir aí o que o fabricante fala? 185 km por hora de velocidade final? Sei lá, hein? Vamos ver, vamos ver Porque eu estou com o carro aí já faz uns 3 dias mais ou menos E o carrinho tem café no bule, mano O carrinho anda bem Então, pode ser Eu estou achando que passa, viu? Eu estou achando que passa Mas vamos ver isso aí junto Assim, também tem outros fatores, né? Com certeza o fabricante deve fazer o 0 a 100 desse carro Num dia que o clima deve estar muito mais agradável, né? De questão de clima Porque, ó Hoje está 31 graus, né? Com certeza eles não fazem aí o top speed desse carro no 31 graus Com certeza não Eles devem fazer numa temperatura bem a menos E outra, nível mar Nível mar, né? Nós estamos aí Em questão de nível mar Nós estamos a 660 metros nível mar Então, tem esses fatores aí também Para se levar em conta Bom, vamos lá Vamos desligar o ar E vamos sentar-lhe o pé Bora, trackerzinha Vamos ver qual vai ser seu top speed, bebê Vamos lá 1.50 1.68 1.80 1.80 Puta, já limitou Já limitou Já segurou o carro Cara, ela pelo visto Então, ó Tô segurando Vou deixar o pé fincado aqui Vamos ver É isso mesmo, ó Limitada Não passa É a diferença do Da painel 1.87 E GPS 1.78 Como vocês estão vendo aí É 1.79 1.78 E não passa Não passa Velocidade GPS 1.78 Painel 1.87 1.87 Diferença aí Praticamente de O Onix também 1.0 turbo Ele limita aí A 187 Porra, mano Sacanagem Achei problema, hein Segurar desse jeito, hein Porque, tipo assim O carro tem motor Tem fôlego Ele Cara, ele é 200 ali Tranquilo, velho Um carro estável Um carro que tem Uma estabilidade boa Não entendi O porquê Também segurou Esse carro Né O Onix a gente sabe, né Tipo É um carro mais leve, né Um carro mais leve E tal É Sei lá Bom Mas também não faz sentido Porque é um carro Que tem uma Uma estabilidade boa O Onix, né Não entendi agora Porquê Que Que ela fez isso aí Olha lá No GPS aqui tem marca 1.79 Na verdade, ó Eu falei Eu falei 1.78 Não vai não, ó Bem no cantinho aqui, ó 1.79 Foi velocidade máxima De pico que ele bateu, né Mas ele não fica ali No 1.79, né É só o pico que ele dá Cara, que da hora, hein, mano É São coisas Tipo assim É Poderia se Poderia deixar o O parquinho liberado mais, né Pra gente brincar mais Mas os caras Fechou o parquinho A 1.87 Que da hora, velho Mas é isso aí, mano E aí Quem que acertou Quem que errou Deixa nos comentários aí Né Porque como eu falei no começo Eu queria saber Quem que ia acertar Qual que seria A velocidade final Desse carro aqui Por ser um 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 SUV, né Um SUV de 1.200 E os quebradinhos de peso aí Um carro de 133 cavalos Como eu falei pra vocês 21.5 de torque Né É É um SUV, né, mano Tipo, não tem Não tem muito o que fazer É um carro alto Né Um carro teoricamente alto Relativo Relativo A altura Do solo, né Ele tem uma certa altura Até boa, né Vamos falar assim Por ser um SUV E Faz com que ele Tipo Faz com que Tipo, o vento segura Né, velho Na alta velocidade O vento segura muito Ele, né Mas a questão aí Não é nem o vento A questão é que o carro Limitou mesmo Vocês podem ver que tipo O carro tinha motor E fôlego pra ir, né Mas não foi Por conta do 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 Desse limitador Que o carro tem Mas é isso aí Eu Eu curti o carro Faz uns 3 dias já Que nem eu falei Que eu tô com o carro Um carro bacana Um carro muito estável Gostei Viajamos em Em 4 dentro do carro Só que 4 4 meio Gordinho Então vamos dizer que o peso Era de 5 E Cara, o carro andou bem O carro andou bem mesmo Não tem muito Me reclamar desse carro não Lógico Tem uma coisa Que tava acontecendo nele Que eu não sei se Se acontece muito É Com Tipo assim Quem tem esse modelo aqui 1.2 turbo Não sei se isso De fato acontece Não ser o carro também Ou se Se é só esse Questão de Do start stop, mano Tem hora que você para O start stop, né Ativa Aí ele no caso Desliga o carro Aí tipo Você tira o pé do freio, mano Ele demora um pouco Pra ligar E o carro começa a descer Então aconteceu isso aí Umas par de vezes comigo Lá em Cascavel No Paraná Aqui também Na cidade também É porque aqui onde eu moro Não tem tanta descida Lá tinha Mais subida Descida e tal Então eu percebi Isso acontecendo Com bastante constância lá Tipo Tirava o pé E o carro demorava Pra ligar E ele descia um pouco Né A função do start stop Tipo Parece que é meio lenta Então não sei Não sei se pode ser Esse carro Ou se você Que também tem um desse Já aconteceu E acontece isso com você Mas é aquele negócio Start stop Pra economia Nós tá aqui Pro acelero Então Nosso foco não é economia Então o que eu fiz Deu algumas coisas Algumas vezes aconteceu isso aí E eu acabei Que eu desliguei O start stop Porque você tem a opção De você desativar ele Você apertou aqui Você desativa Aí o carro para Com esse negócio De ficar desligando Entendeu Mas da hora mano Da hora Gostei do carro Confesso Que eu achava Que ele ia Ele ia Ele ia vir aí De repente Lacrar esse painelzinho Uns 200 por hora Mas Isso Não aconteceu E é isso aí Rapazinha Deixa aquele like Pra nós Se inscreva no canal Mais um Um SUV No canal Pra gente poder gravar Uns vídeos bacanas Pra vocês aí Já gravamos vários conteúdos Vamos ver se a gente Pega ela depois de novo Pra gravar Mais alguns outros vídeos E ó O drag Onde fica Será que o cara Tem um peito ou não? Fica aqui ó Mano Depois que eu peguei Esse esquema De colocar ele aqui Porque ele tem um imã Tá ligado? Você botou Até pra tirar É duro Grudou irmão Já era E aqui é o melhor lugar Que tem pra fazer Aí o O 0 a 100 O 100 a 200 Porque aqui ele fixou Aqui já era E ele não vai se mexer Ele só vai se mexer Quando o carro Movimentar Antigamente eu deixava Dentro da caixinha Então eu acho que Dentro da caixinha Conforme ele movimentado Poderia dar alguma coisa Aí de tipo Muitas das vezes Ele não Como que é que fala? Ele não Validava né? Então aqui agora Acabou o problema E é isso aí rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.